Bom dia, gente! Comecei a gravar um vlog aqui do nada Tô aqui no sítio do Retiro da Igreja Hoje é quarta-feira de cinzas, último dia A gente já tá indo embora Ficamos aqui cinco dias O lugar é incrível, gente Impecável Eu mostrei lá no meu Instagram E aí agora eu tô esperando minha carona pra ir embora Vitor já foi de bicicleta E hoje eu resolvi gravar esse vlog pra vocês Porque amanhã a gente viaja Então hoje meio que vai ser uma mini loucura, né? Porque tem um monte de coisa pra organizar Tem mala Tem umas coisas que eu tenho que fazer antes Trabalhos que eu tenho que entregar Então assim, vou gravar um pouquinho dessa doideira pra vocês Mas é isso, a gente foi tão bom Tô cansada, cansada demais Porque aqui não tem alojamento A gente ficou nessas barracas assim E gente, é muito desconfortável Pelo menos pra mim Porque a gente dormiu num colchonete bem fininho Tava super duro Mas valeu a pena, foi muito bacana O lugar é lindo E agora é hora de voltar pra realidade, né? Porque amanhã a gente viaja Então não é bem uma volta É só um pulinho na realidade E aí a gente viaja E aí eu vou gravar pra vocês E aí eu vou gravar pra vocês Bom dia, gente Com essa visão aqui dos meus produtos É que eu tô horrível Então não vou nem mostrar meu rosto Senão vocês vão se assustar E aí agora eu tô indo lavar o meu cabelo E vou usar essa linha aqui da Velo Ai, gente... Ai, meu Deus E aí eu vou usar hoje Porque como eu vim do Retiro, né? Piscina, cloro e tal E eu tô indo pra praia Eu nem falei pra vocês pra onde a gente vai, né? Mas a gente tá indo pra raial Depois eu conto E aí eu vou usar ela hoje Pra poder fazer um tratamento mais intenso Vou usar esse esfoliante corporal aqui também Que veio na minha wallbox Ainda não usei E aí é bom, né? Pra deixar o corpo bem lisinho Bem bonzinho Até pra pegar bronzeado É melhor fazer uma esfoliação antes Então já vou usar agora E deixa eu ver mais o que Eu vou fazer tipo um espadeio agora, gente É pré-viagem, né? Depilação Vou esfoliar o rosto também Acho que daqui é só isso Aí vou usar esses dois produtos aqui da Hydra Bene Pro rosto Que é o gel de limpeza E o esfoliante Que são maravilhosos E aí vou usar também a minha Forever, né? Pra ajudar Não vou filmar pra vocês Porque senão o vídeo vai ficar muito grande E já tem vídeo específico de espadeio aqui Eu ainda tenho muita coisa pra fazer E bora lá Gente, que loucura Que eu não tô gravando pra vocês Mas assim Acabou que eu não lavei o cabelo Naquela hora eu tomei banho E não lavei por quê? O meu cabelo, ele já tá limpo, né? Porque eu lavei da última vez que eu tomei banho de piscina E aí eu pensei Cara, pra que eu vou lavar de novo Se amanhã, quando eu for pra praia Eu vou ter que lavar de novo Então eu vou deixar pra usar os produtos E levar os produtos e usar lá Porque não faz sentido lavar hoje Sendo que tá limpo E lavar amanhã de novo E aí agora eu vou arrumar minha mala O Victor tá arrumando a dele também Eu já gravei vídeo Já gravei publicidade O Victor editou o vídeo pra mim Eu fiz a capa Enviei pro YouTube Fiz as unhas Não mostrei pra vocês Porque eu não pintei Só cutilei Passei base Nada a mão e nada o pé E agora eu vou arrumar a minha mala, né? Que eu até gosto de arrumar a mala Eu não gosto de desfazer É o rapaz que vai vir buscar a gente Já tá vindo Porque nós marcamos em 6 horas E aí como ele é lá de Arraial do Cabo Ele vai vir pra buscar a gente Então ele já saiu de casa E sim, gente Eu nem falei ainda direito nesse vídeo Mas nós estamos indo pra Arraial Vai eu, o Victor A Michelle O namorado dela O Elton E aí nós vamos ficar 3 dias em Arraial E 3 dias em Búzios Então vai ser muito legal Eu nunca fui em Arraial Já fui em Búzios Mas também foi um dia só Foi bate e volta Então não aproveitei muito E eu estou muito animada Com muita expectativa Tá muito calor E vai dar tudo certo E bora lá Gente, o ar tá ligado Então como vocês já sabem Dei uma ignorada no barulho Victor tá aqui comendo E eu vou arrumar a mala aqui agora Vou levar essa malinha verde Como sempre, né Tá até machucadinha aqui, ó Que deve ter arrastado no chão É, e eu quebrei o zíper de dentro Mas enfim Aí ela é boa Porque ela tem um espacinho legal E aí eu coloco as minhas coisas aqui E Victor coloca as dele E aqui nessa mala Que cabe muita coisa Então eu sempre pego um pouquinho do espaço E coloco umas coisas minhas também E aqui, ó O meu zíper que quebrou Cadê? Foi esse aqui, tá vendo? Quebrou o negócio de puxar Mas ainda dá pra puxar Vou levar a vitamina C Porque eu tô meio resfriada E é isso, gente Bora começar Que eu não sei nem o que que eu vou levar Que look eu vou usar Tô perdida Ó, gente Arrumei a mala aqui Tá uma bagunça Não sei nem se eu vou conseguir fechar Bagunçado não tá, né Tá com aspecto de bagunçado Coloquei bolsa Coloquei canga Aqui tem até protetor diário Mas, assim Tudo que é roupa Eu consegui colocar aqui Agora, acessório Coisa de cabelo Só ali E aí eu vou ter que colocar em outro lugar Porque não coube E agora a gente vai tentar fechar aqui Tudo pronto, gente Ó, meu chinelo tá aqui Aqui tem essa sacola Que a gente teve que embrulhar toda Com durex Porque ela vai em cima do carro Aí aqui tem a bolsa do Victor Outra mochilinha do Victor E aqui tem a minha mala Que como vocês viram, né Demorou, mas fechou Ele vai vir pra cá Aí vai buscar a gente Vai passar na Michelle E aí a gente vai Ó, tô com essa roupa aqui Bem simples Short, blusinha Que tá muito calor Tá um solzão Amém E tô animada, gente Tô na expectativa Tô meio borocochou Porque tô resfriada Mas tô animada Primeira parada pra lanchar Salgadinho Aqui que eu nem sei onde é Acho que é a Saquarema, gente Michelle tá ali Já a Wellington Comendo Segunda parada, gente Paramos aqui no posto Pra abastecer A gente tá na altura de Saquarema Mais ou menos Acho eu Porque eu também não conheço nada Chegamos aqui em Arraial, gente Estamos só o pó Cansadíssimas Porque a viagem foi longa beça Mas chegamos Já nos acomodamos Aqui na casa E agora a gente tá saindo Pra poder procurar o que comer São 11 horas da noite já E aí a gente vai dar uma andada por aqui Para se familiarizar E vamos também planejar O roteiro de amanhã Pra ficar tudo certinho Pra ver o que a gente vai fazer Vitão tá aqui Tô feliz Tô, cara Arranhou Primeira vez em Arraial E lá vamos nós Atrás do centro Atrás da comida Do nada Aqui no centrinho Uma carreta passando Olha isso, gente Do nada Olha que é o centrinho Aí tem muita coisa Tem pizzaria Tem barzinho Muita coisa mesmo, gente Bem movimentadinho Aqui é a pracinha, né Ai, gente Ficou bem no centrinho, né Eu tô me sentindo Aquelas velhas turistas Que filmam tudo Ó, gente Aqui do centrinho Que é essa rua Aqui bem pertinho Da casa onde a gente tá Que tem as coisas Já saímos na praia Essa aqui é a praia dos anjos Que é realmente A praia mais próxima Do lugar onde estamos Só que aqui é o cais Aí, ó Tá cheio de barco Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Deixa eu dar um zoom Tá cheio de barquinho Então nem dá pra ver a cor da água Nem nada Mas é porque aqui é o cais, né Que costuma realmente Até ser mais poluído Digamos assim Porque é muito barco E tudo mais A gente tá aqui organizando As coisas pra dormir E, gente Uma pausa pra minha mala Que, ó Como eu mostrei pra vocês Só tem saco da Shein Aí eu organizo tudo Dentro dos sacos Os looks certinhos Pra cada dia Porque aí fica mais fácil Porque aí eu só pego o saco Né, e aí tá tudo organizado Ó, tem vários sacos Vários looks Nós fomos no mercado Aí já abastecemos a casa toda Compramos pão Compramos esse pãozinho aqui Ó, que eu amo Aí Michelle comprou café também Azeitona Pra colocar no pão Que nós vamos levar pra praia Ovo, banana Enfim, gente Compramos várias coisinhas Ó, o armário já está abastecido Deu oi aqui, querida Deu oi aqui, querida E aí, qual a expectativa pra hoje? E aí, qual a expectativa pra hoje? Animada Gente, que lindo Aqui nem é limpo E tem uma tartaruga enorme E uma água viva Ai, muito linda Pegamos o barco, gente Primeira praia Acho que é praia do forno Não tenho certeza Michelle está aqui Pleníssima E o delizado sei eu Como vai sendo o amor Yeah, yeah É que estou exposto pra ti É na cama a fluir Lo que eu sinto por ti Lo que tu sientes por mim É que te puerto pra ti É na cama a fluir Lo que eu sinto por ti Lo que tu sientes por mim Lo que eu quero Então, amigos, eu venço com vocês A área de banho Depois das boas amarelas Tá, por favor Tá vendo esses corões Na praia, no cabo Não ultrapasse eles também Por favor A área de embarque Desembarque aqui Retorno 10h35 Pessoal, ó, saindo o bote Sentado no seu lugar Gente, olha essa praia Tem uma porção de gente aqui Tirando foto, né Mas a cor da água Vocês não estão entendendo não, gente É muito azul E é muito cristalino É perfeito Realmente isso aqui é o paraíso Aí é que essa praia que a gente tá É a Ilha do Farol E não pode ficar aqui por muito tempo Só pode ficar por meia hora Porque eu acho que é da marinha Alguma coisa assim Aí tem Ela é toda cercada Tá vendo? Não pode passar pra lá Nem pra lá E nem pra lá Por isso que o povo tá concentrado Tudo aqui nessa parte Ali é a parte que pode entrar Pra tomar banho Aqui não pode Mas é perfeita Aí a gente vai pegar o barco de novo E acho que vamos para o Pontal do Atalaya Agora Olha essa perfeição, gente Gente, estamos indo rumo ao Pontal do Atalaya E aqui tá cheio de tartaruga Olha, gente, que coisa linda Gente, mas é muita É tartaruga e água viva Que coisa linda Olha a cor dessa água Dá pra ver um Dá pra ver É, exatamente Olha isso Olha que coisa linda Gente, que coisa perfeita Meu Deus, olha isso Ai, que perfeição A famosa escadaria do Pontal do Atalaya, gente Olha lá, lotada A escadaria Nossa, é enorme mesmo Olha o tamanho da escada Tá muito calor, graças a Deus E aqui, gente Nesse passeio Eu achei muito em conta Porque a gente pegou uma super promoção A gente pagou 50 reais Maybe we just hit the end of the road Right now, it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why I wish you the best And say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt We're not as much as this does We had a good run Don't say we didn't I was your first love And you were my first one She's one of the memories The venom and the remedy Para tudo Pra esse céu Gente, aqui é lindo demais Estamos na Praia Grande Chegamos agora Viemos andando mesmo, né Depois do passeio Aí fomos em casa Almoçamos E agora viemos aqui Olha que lindo que é É uma praia muito grande mesmo A faixa de areia é enorme Ai, aproveitando pra falar com vocês Sobre o passeio, né Que eu tentei Acho que tá suja a lente Eu tentei falar com vocês lá no barco Só que tava com barulho E não dava pra escutar A gente conseguiu fechar Aquele passeio por 50 reais Na promoção Ele é 100 reais A gente fechou por 50 A gente conheceu Três pontos turísticos E três praias Aí cada praia Tinha parada de mais ou menos Meia hora pra mergulho Tomar banho É um pouco assim Chato Porque é pouco tempo Então, por exemplo O Pontal da Atalaia A gente amou Queríamos ficar mais tempo E não podia Mas eu acho que compensa Porque é um preço acessível E você consegue conhecer Mais praias, né Aí, gente Lá no barco Também tinha água Refrigerante Caipirinha Liberado Então, assim, gente 50 reais Eu achei que vale muito a pena E aí, o passeio Foram três horas Três horas e meia Mais ou menos E aí, nós chegamos Fomos almoçar E viemos aqui pra outra praia Demoramos uns 20 minutos Pra chegar aqui E vamos assistir o pôr do sol O Michelle tá aqui Desolada, ó Andando como se não houvesse amanhã Música 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 Bom dia, gente Gente, hoje é sábado Acabou que ontem eu não mostrei tanto pra vocês Mas é assim, gente O vlog aleatório, né Eu vou gravando quando dá Pra poder também curtir o momento Não ficar só com a câmera na mão Hoje nós vamos pra Praia do Forno Ontem a gente passou por lá, né O barco parou em Alto Maia A gente mergulhou Mas não chegamos a ir na praia mesmo, né Na areia E aí nós vamos hoje Aí vamos fazer uma trilha pequenininha Aqui perto E aí agora eu vou me arrumar Tá super, super cedo Não, são oito e pouca Já tomamos café E eu tô super feliz Porque tá um sol lindo O dia tá lindo Na previsão do tempo Tava dando que ia ficar nublado, né E tá perfeito, gente Tá uma coisa Então tô animada Vou colocar minha roupa Tô pensando aqui no look de hoje Porque eu trouxe uma coleção de biquinis Um mais lindo que o outro Mas hoje eu acho que eu vou usar um biquini branco Pra tirar umas fotos mais clean E é isso Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Ontem eu lavei o cabelo também Aí eu usei os produtos da Vela Porque meu cabelo tava muito, né Ruizinho Como eu mostrei pra vocês Então eu trouxe a linha da Vela Essa aqui Aí eu usei a linha inteira E aí eu também trouxe Esse coisa aqui do cronograma Que é a parte do córtex Que é muito bom Ela também recupera muito O cabelo ajuda muito Então eu trouxe um kit bem completo Já começamos a trilha da Praia do Forno, gente Ó, o pessoal tá tudo vindo aqui atrás Espero que não seja uma trilha tão cansativa E aí aqui Eles revistam as bolsas Pra gente poder entrar E também não pode entrar com várias coisas Por exemplo, copo de vidro Bola, caixinha de som Porque é uma área bem preservada Eu acho isso até legal, né Tem coisa que é meio inútil Mas é bacana E tem que parar de falar Senão eu não consigo subir Fui pra Praia do Forno Não filmei pra vocês Mas deixei mais imagens aí do celular Gente, esqueci Aproveitei A praia tava linda Perfeita E agora a gente tá indo Pro deck dos pescadores Que é aqui perto da Praia Grande É aqui na Praia Grande E aí indo no caminho Demos de cara Com tipo esse mirante E gente Olhem essa vista Olhem a perfeição disso Ontem a gente tava ali E o céu O céu O sol Ele se põe ali Imagina a vista daqui Gente, surreal Muito, muito lindo mesmo Stay Stay Know you're gone In the morning But I'll be okay If you stay Stay Know you're gone In the morning But I'll be okay If you stay If you stay Ó gente, chegamos aqui Deque dos pescadores Tem um monte de casinhazinha E é muito diferente de tudo Ó, tem muitos barcos E é muito legal, só que tipo assim Pelo que eu tô vendo, pra você Pular, ó, você tem que descer Por ali, né, tipo assim, perigoso Pra subir no pier e pular Não é uma coisa assim fácil não É bem bizarrinho Pular, ó, você tem que descer Pular, ó, você tem que descer Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu nem sei o tamanho que tá Deve tá enorme E eu espero que vocês tenham gostado Amanhã nós vamos pra Búzios E aí eu já vou começar a gravar outro vlog Se vocês gostam desse tipo de vídeo De viagem, já deixa o like Pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal E me segue lá no Instagram No TikTok, no Kawaii, tudo E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau